Me chama que eu vou dançar Me chama que eu vou dançar Me chama que eu vou com a morena parceira pra salantirar Convivei a morena, aquela pequena, pra ser o meu par E tu baileis com ela, a noite é pequena pra gente brincar Ela é tão charmosa, é uma cor tão gostosa que eu vivo a cheirar Tem no corpo a beleza daquela vaneira que eu vivo a cantar Me chama que eu vou dançar Me chama que eu vou dançar Me chama que eu vou com a morena parceira pra salantirar Me chama que eu vou dançar Me chama que eu vou dançar Me chama que eu vou com a morena parceira pra salantirar Me chamar que eu vou dançar Me chamar que eu vou dançar Me chamar que eu vou com a morena faceira pra sarandia Me chamar que eu vou dançar Me chamar que eu vou dançar Me chamar que eu vou com a morena faceira pra sarandia Passo a semana inteira, solta de trejeira, vem me machucar Chega o fim de semana, ela vem me chamar, vem me conquistar Eu de novo a cantar essa mesma bandeira pra gente se amar Eu de novo a cantar essa mesma bandeira pra gente se amar Me chamar que eu vou dançar Me chamar que eu vou dançar Me chamar que eu vou com a morena faceira pra sarandia Me chamar que eu vou dançar Me chamar que eu vou dançar Me chamar que eu vou com a morena faceira pra sarandia Me chama que eu vou dançar Me chama que eu vou com a morena fazer a praça do dia Me chama que eu vou dançar Me chama que eu vou com a morena fazer a praça do dia Convidei a morena, aquela pequena, pra ser o meu par E fiz baile com ela, a noite é pequena pra gente brincar Ela é tão charmosa, é uma flor tão gostosa que eu vivo a cheirar Tem no corpo a beleza daquela vaneira que eu vivo a cantar Me chama que eu vou dançar, me chama que eu vou dançar Me chama que eu vou com a morena, parceira pra sarandia Me chama que eu vou dançar, me chama que eu vou dançar Me chama que eu vou com a morena, parceira pra sarandia